Oi gente estupes, estou com mais um vídeo de Zelda The Link of the Past Depois de um tempo, acho que faz mais de uma, uma barra duas semanas que eu não, como fala? Que eu não trouxe um episódio de Zelda, então vamos nessa Vamos pegar isso aqui e vamos jogar nesse círculo, tá vendo esse círculo aqui de pedra? Acho que você já tá vendo, mas é que essa pedra vai ser outra coisa, mas ok Vamos jogar aqui e olha no que dá Nossa, uma hora eu ia falar, olha no que deu né, mas ok Tá aqui isso Nossa, ele parece aquele boss lá do Mega Man X3 né Aquela, qual o nome cara? Não é uma carpa aquilo né É, aquele peixe esquisito lá, aquele bicho lá que apareceu no nome daquele jogo Eu não joguei muito o Mega Man X3, mas aparece lá Vamos ver o teólogo dele? Por você que perturbou meu sono, eu te darei isso se for embora Daí ele vai dar esse item aqui Que ele é tipo, ele é um dos upgrades que tá dando, que é um dos Mioches Se não me engano ele destrói, ele mata todos os inimigos na tela né Ou pelo menos aqueles que são afetados Ou são todos que morrem também Eu não sei se aqueles, por exemplo, aquelas tartarugas pequenininhas que a gente viu na última dungeon, por exemplo Eles morrem com esse ataque Mas eu acho que sim né Isso também daria um tremor Sua mágica, ou magia, porque eu acho que mágica é meio estranho Mas ok Faz a terra tremer e derrotar os inimigos mais próximos Que é um item muito bom Vou ter, vou dar até um exemplo aqui do poder supremo desse item aqui É, achando algum inimigo qualquer aqui Acho que eu vou, peraí, deixa eu pegar isso aqui Mas se não me engano você tem que ter magia cheia pra usar isso aqui né Então vejam o poder Olha, tá vendo? Ele tem um tremor na terra saindo esses raios E todos viram isso aqui Que dá dano, mas acho que eles ficam mais fracos né Mas acho que esse aqui, acho que o efeito é diferente com esses bichos né Mas mesmo assim eles ficam bem mais fracos, por exemplo Eles não conseguem soltar aquelas bolinhas de coisa né Mas ok Então gente, eu já volto Quando eu voltar pro normal, eu já volto Então gente, eu já volto Volta aí gente, vamos continuar aqui Nós temos que vir mais ou menos pra cá Só que é claro, infelizmente Nós não Oh carai Deixa eu mudar aqui pro Pro boomerang Só que infelizmente não temos ainda A força suficiente pra pegar essa pedra Já que como você tá percebendo Ela é bem mais forte E mais pesada E tal né Porque olha, quando tá escuro Daí você já viu né É, apesar que também eu acho que eles podiam ter mudado o sprite mais né Não só mudado a cor Podiam apoiar uma pedra maior Algo assim do tipo Acho que pra se diferenciar né Daí seria bem maior Mas então vamos pra esse lado aqui É só a gente dar uma volta pra cá Acabar com uns soldados Uns soldados imbecis aqui no meio do caminho E pronto Nós vamos chegar mais ou menos pra cá Ai, maldito Nós detestes quando tem que entrar em espaços Onde o espaço é pequeno Não, peraí, é pra cá? Não, acho que não Tem, é um espaço pequeno E a gente tem que enfrentar esses caras no meio do caminho É uma merda isso Mas ok Tá, vamos passar por aqui Vamos dar um dash aqui Um dash ataque né Que é o nome desse Desse, desse dash né Que como sabe É um dash que você corre super rápido E dá um dano Porque a espada fica no meio do caminho Tá vendo? Por isso que todo inimigo que você passa É derrotado assim né Então vamos pegar aqui nosso martelo né Como a gente conseguiu no último episódio Depois não, vejo aquele último episódio Porque o último episódio que lançou Que é muito bom tá Aperta cá Faz assim Peraí, não tem apertando isso aqui também E pronto É só se abrir aqui E tem um portal Já que meio que a gente não consegue Usar o portal dimensional Que a gente tem O espelho na verdade né Pra pegar o Pra gente vir aqui né A gente não consegue ir ali né Infelizmente né Usando o espelho Então vamos vir aqui Dá pra tirar isso aqui? Dá pra tirar? Não, não, não dá não Não, então vamos vir aqui pro Dark World Que também tem essas Essas galinhas Ah, elas não dano? Não, 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 não Ótimo né Porque se desse dano seria um saco E por isso Uma coisa que eu percebi Que se não me engano Ó, maldito Se não me engano No Zelda É Ai carai Oi droga Nossa, isso aqui fica Isso aqui dá Solta uma bomba Se você irrita esse bicho Cara Nessa árvore Essa árvore Se não me engano É Eu acho, tá Eu posso falar alguma merda Mas eu acho que foi inspiração Pra eles terem criado aquele Aquela raça Barra Barra personagem Não, é verdade É um poder jogável Que tipo Você vira um bicho Desse jeito aqui Cara Que tipo Tem uma boca assim E tal né Lembrando que Lembrando que É uma planta clássica Dos zombies versus É, não Zumbis versus plantas Zumbis versus plantas Que tinha uma planta assim Eu esqueci o nome desse bicho Mas Se eu lembrar Ou pesquisar Vai estar aparecendo aí Que aparece No No Majora's Mask Que né Tipo Tem até Uma história triste Da Da Máscara É um dos apigões Isso tem que entender Então vamos vir aqui E dar um apigões Então Não, um apigões não Vamos vir aqui Usar nosso espelho aqui Porque essa parte aqui Você não sabe Tipo não É, não tem como você Vim pra cá E eu usei o espelho Na hora errada Não que eu usei o espelho Na hora errada Mas tipo Põe no lugar errado né Porque tá na entrada E eu não vou conseguir Entrar na entrada Se eu virar assim né Então vamos entrar aqui E a gente vai conseguir Mais um Heart Piece Óbvio Aqui no meio do caminho A gente vai encontrar Vários itens aqui Como vida E outras coisas assim Que vai ajudar a gente Então vamos usar aqui Nossa bombinha Cadê que bomba Aperta isso aqui E Kabum Pronto Abrimos Vamos ter que tomar cuidado Com a explosão Que você pode levar dano E pronto Mais uma Heart Piece Sim Então vamos vir pra cá Vamos pegar mais umas bombas Apesar que eu já Só castrei uma Então eu nem precisei Pegar aquela segunda bomba Que restou né Então vamos voltar aqui Pro nosso Pro Dark World aqui Vamos aqui pra baixo Não Eu nem vou enfrentar esse bicho né Vamos vir pra cá E vamos usar nosso espelho aqui De novo Que é uma parte que não tem como É uma parte que não tem como Vim pra cá Algo assim do tipo E vamos usar nosso Death Attack E vamos vir pra cá Que é um lugar secreto Por que alguém vai querer guardar Algum Algum lugar É Vai querer guardar Pera aí Vai querer fazer um lugar secreto Pegar algum item Debaixo de um túmulo Eu não sei Apesar que se eu não me engano No Ocarina of Time Tem uma parte Que você vai no cemitério E tipo Você vem pra cá E tipo É tipo um lugar secreto Algo assim Mas eu acho que não é tipo Isso aqui né Que é tipo Ah Você entra no túmulo E você E vai pra um lugar secreto Acho que é tipo Um cemitério subterrâneo né Alguma coisa assim Eu não lembro cara É que eu não joguei Eu vi uma gameplay Do Sr. Wilson Lá no cartuchito Eu acho né Que eles Eles foram nessa parte aí Mas é lá no começo do jogo Talvez Se eu conseguir trazer O Ocarina of Time Acho que vai ter essa parte aí né Que muito provavelmente O Ocarina of Time E o Majora's Mask Eles vão ser bem mais difíceis Do que o Zelda aqui né É Então que jogos Acho que Peraí Jogos 3D ou 2D São mais difíceis Acho que isso vai virar Pra jogo Pra jogo Mas acho que os 2D São mais difíceis né Mas vamos ver Aqui E peraí Isto é a capa mágica Você Você poderá ficar invisível Enquanto usar ela Mas é claro É um bom item Isso é meio óbvio né É a capa mágica Que que é cheia Gente invisível Nossa Onde eu vi isso antes hein A vez é que acho que O Zelda of Time É não O Link of Fast Lançou antes do Harry Potter né Que o primeiro Harry Potter Foi em 2001 né Que tipo Tinha uma capa mágica lá Que você ponhava assim Ai você ficou invisível A diferença aqui Que você tipo Você não leva dano né Quando você usa O maldito Quando você usa A capa né Apesar que isso não faz muito sentido Porque na lógica Quando você fica invisível Você vai levar Você pode levar qualquer dano Obviamente tem aquilo Que o oponente Ele não vai te ver Então vai ser mais difícil Ele te dar algum dano Mas tipo Mesmo assim Ele pode te dar um dano E tal né Então tipo Porque ai você não leva dano Quando usa essa capa Sei lá vai entender É os reservadores Que escolheram isso Então Quem sou eu Pra afirmar O que eles podem Ou não fazer Com poderes de capa Ou algo assim Espera aí Ah beleza É um inimigo que não tem como matar Beleza hein Beleza jogo Vamos ver aqui E temos uma estátua Essa estátua aqui Que lembra Sei lá Hum Qual o nome daquele bicho É aquela estátua Que tem Em igreja francesa Eu esqueci o nome Mas é algo assim Do tipo E também lembra Lembra também Um demônio também Por causa desse tridente Espera Vamos quebrar isso aqui Ai maldito Sai daqui Fantasma entardado Ah beleza Olha isso Eles abaixaram bastante Meu HP né Beleza Ô droga Ah beleza Apertei o botão errado Acho que devia ter mudado A configuração aqui Na Na hora de Na parte aqui Dos itens Vou pôr aqui o boomerang Vamos abrir isso aqui Que é só fazer assim E pronto A gente abre Mas antes Eu vou matar esse fantasma Aqui só de raiva Espera aí Morre Aí ó Te dá um pouquinho De vida aí né Porque vida é importante Como eu diria né Morre Pera aí Ai cuidado Ai ótimo Ai mais um pouquinho De vida Acho que Acho que vou pegar Mais um pouco vai Vai ter algum fantasma Por aqui Não vai ter não Não vou aumentar logo Isso aqui né Ai droga Ah Parabéns Perdemos Perdemos Nossa Nossa fada aqui né Ô beleza Pera aí Recuperamos nosso HP Que bem pouco Porque eu pensei Que recuperava tudo Mas pelo menos Só recupera Só um pouquinho Recupera quase tudo Mas é só um pouco né Lá no começo do jogo Eu recuperava tudo Porque tinha pouca vida né Mas agora É só isso mesmo Pera aí Dá pra abrir isso aqui Não não Tem que precisar de um Precisa da chave Pra abrir né Pera aí Cadê Pera aí É isso aqui Não Isso aqui é vida Ajudou Mas nem tanto né Pera aí Pera aí Vai precisar de bicho Isso aqui Tá morreu Camboela de otário Então deixa aqui Passa pra cá Nossa O ruim que eu não lembro O que tinha que ir Cara Ah Eu acho que é aquele item Ali no meio né Pera aí Pera aí Sai daqui Ó A gente pegou um HP Ué mas como a gente vai pra lá Tipo não tem como ir pra lá Nossa Não tem como ir pra lá É Foi de foder cara Pera Ai Ai maldito Cuidado Cuidado Pera tem uma escada pra cá Não não Eu tô indo do lado errado Pera cuidado Pera aí Ai nossa Quase me atingiu O maldito Mas ok Pera aí Nossa A gente tem que ir pra cima E tal Nossa Essa vai ser demorada hein Apesar que essa parte aqui Que você tem que pegar a chave Que é meio chata também né Pera aí Vamos ver Tá A vida é boa Mas eu não quero isso não Tá Vamos ver Nada Esse aqui Não Esse aqui não é a chave Acho que tem Dar mais algumas voltas aqui Pera aí Pera aí Aquela parte que tá presa ali Nossa Droga Eu cortei o fast mode aqui Sem querer Ah cara Será que eu corto a parte Pra eu passar isso aqui mano Porque eu não gosto Essa primeira parte Que a gente tem que achar a chave E tal Pelo menos pra gente conseguir Chegar perto do boss né Pelo menos chegar Tipo Chegar pertinho do boss Algo assim Sabe Eu tô falando muita 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 caca nesse vídeo agora né Pera Aquilo segue a gente É Tá bom que mesmo sendo Bom fugir dele Também não Não é Aquelas coisas também Ah tá Ele 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 sai fora Quando você Vaza Vaza daqui né Que é ótimo Mas né Pera cuidado Sai fogo Nossa Olha quanta coisa que é Que é matar o Link Nossa O Link nunca foi caçado Tanto assim Desde do Desde os Dos guardas lá Do coisa né Apesar que os guardinhas Que a gente encontra Lá no começo do jogo Eles são bem Bem merda né Tipo alguns até irritam Mas nem tanto Vamos passar pra cá Nossa cara Acho que eu Eu até vi um vídeo aqui Pra eu não me perder Nisso aqui Mas pelo menos Eu já esqueci de quase tudo Que tem que fazer aqui né Aqui Acho que aqui Aqui é a chave né Vamos ver Pra cá Não Não Isso aqui é a bússola Aqui eu quase nunca Usa bússola Nisso aqui cara Tipo Raramente eu uso Ou melhor Eu nem uso Na verdade né Tipo eu vou lá Eu mando o dano E se Se Eu mando o dano E se vou Num lugar aleatório Aqui Isso aqui é a chave Não Ah beleza A gente deu a maior volta Nisso aqui Ah E pra lá Tá vendo Tem uma coisa ali Indicando um baú Importante Ótimo Tem que ir pra lá então Pera aí A gente voltou Desde o inicio Oh Beleza hein Não acredito Que eu me perdi Nisso aqui cara Nossa Nossa Será que eu corto Isso aqui na parte Do vídeo Quando for fazer o vídeo Acho que não né Ah cara Acho que é melhor Eu cortar essa parte Cara Gente Quando eu pegar Aquela chave ali Eu já volto Voltei Vamos continuar aqui Gente Desculpa se naquela parte Eu me confundi bastante Aqui Eu vou até lembrar Mais um pouco Mas nem tanto né Se acha que Eu vou ter que cortar a outra parte Eu acho Tá Ai droga Sai fora Ótimo Deixa eu ver Que tem pra cá Uma chave Ótimo Sai daqui esqueleto Pega mais um pouco de vida Ótimo Então quase toda vida formada E aqui vai ser onde o boss vai aparecer Mas temos que ativar Umas coisas aqui Então Desde aí a gente já viu né Tá Aqui não dá pra vir Porque tá fechado Então a gente tem que ir pro outro lado né E aqui É aqui onde a gente vai abrir A porta Isso tá meio óbvio né Vamos ir pra cá Vamos tomar cuidado com esses Tom Tom Morre 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 Aí ótimo Pega isso aqui Aqui Vamos pegar algumas coisas aqui Se tiver alguma coisa Pelo menos Vamos ver se tem alguma coisa aqui Nada Pega isso aqui também Nada também Ai droga Sai Sai fogo Sai que isso cara Esse fogo esquisito Tem esses Temos esses inimigos aqui Esses Essas coisas aqui Você vai saber que que é isso Isso aqui Você tem que destruir o centro deles Pra eles pararem Nossa pararem de existir É de foder Pra eles pararem de te atacar Peraí morreu Ótimo Peraí Peraí cadê meu Peraí Nossa sério Eu não tenho aquele Aquele saquinho lá É tipo um Como fala cara Era tipo um item aqui Mas eu não lembro Acho que eu me perdi Não é que eu me perdi Mas acho que eu esqueci De pegar esse item né Cara tipo aquele saco É tipo um bolso Algo assim Que o pessoal daquela época Medieval usava Pra guardar Dinheiro E essas coisas assim Ah beleza Tava com pouca vida Será que vou ter que cortar Pra Ai maldito Será que vou Será que vou ter que cortar Pra Pra conseguir o Ai droga Ah não Mas eu preciso das fadas Pra poder derrotar o boss né Será que vou ter que dar um corte Pra voltar E pegar todas as fadas De novo Ai não vou não cara Não vou não Vou ter que derrotar o boss É Com uma fada Ô beleza Sai daqui Ai maldito Tu Tu Vamos passar pra cá Tá Eles não vão encher o saco Então dane-se Pera aí Vem pra cá Tá Não durpou nada né Infelizmente né Fazer o que né Triste né Triste dia pra um brasileiro né Como eu diria né Do nada Pera aí Morre Ai ótimo Ai droga Pera aí Cadê aqui Isso alcança Não Não alcança não Ah não Gafanhoto Desgraçado Ah não Cara Sério Vou ter que Vou ter que Esperar tudo de novo Ô beleza Hein Ô beleza Tá Tá Então vamos nessa Então né Pera tem algum item de cor aqui Não tem não Pera Pera dá pra tirar Isso some né Quando interage com outras coisas assim né Ótimo né Porque não vai encher o saco né Tá Vamos vir aqui Pera aí Deu errado Ah sério Sério que isso aqui deu errado Mano Vai ser errado Pera Morre Ótimo Deu um Dropou uma vida Morre você Pega isso aqui Morre você também Ótimo Eu fiz errado isso aqui mano Isso aqui Nossa cara O Hulk me perdi tudo Nisso aqui né Nessa Nessa Danja Voltei aqui É Voltei aqui com O Zelda É que ontem Quando eu dei o código Pra resolver esse problema Que era bem fácil Era só apertar nessa porcaria aqui Ótimo Consegui Consegui fugir Tipo Eu tive que sair Porque Eu tive que ir pro cinema Que por sinal Acho que vocês já devem saber Qual filme eu fui ver né Então eu meio que estou Refazendo o vídeo Que eu tinha feito lá né Então vamos ver aqui Isso aqui Ô droga Vamos vir pra cá Vai ter alguma coisa aqui Vai Vai ter sim Mas antes Vamos dar um dash ataque aqui né Pra não ser atingido Por esses Gafanhotos aqui Que parece mais uns lagares Esquisitos Mas Ai maldito Ah filha de uma Cara O Hulk é difícil Atingir esses malditos Cara Eu não sei porque Eu sempre erro O ataque neles Isso O ataque neles E o ruim Que eu não posso gastar Tanto meus Ah O meus Qual o nome cara Pera aí Pera aí Pera aí Carrega Ah Seu maldito Eles são muito rápidos Cara Sei lá Meu reflexo Tá meio ruim hoje A gente não sei porquê Tá Vem Pra cá Ótimo Já acabei com um Agora vou ter que acabar Com esse aqui também Vem pra cá Seu merda Ah filha da Ah desgraçado Ah que merda E o Hulk Se não tinha um Aquele saquinho medieval Que você guardava a moeda Que você podia usar Pra pegar aquele 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 inimigo Que ele ficava Se movendo muito rápido Que a gente acha No corredor ali E o que eu preciso de vida Nessa bosta né Só que eu levei dano né Mas ok Tá Pega com A E joga Ah sério que eu errei Isso aqui Josa Ai é Agora Explodiu isso aqui Morre Droga Não droppou nada Vem aqui seus merda Morre Morre você também Droga Não dropparam nada Se eu não me engano Tem um bicho Que a gente invoca Sem querer Que ele vai dobrar Eles vão dobrar Uns itens Mas o ruim que é meio que difícil De atingir eles né Eles ficam se movendo E tal Nossa é um saco Cadê Pera Tem que ver Onde eles vão cair Pra não dar ruim né Acho que esses bichos aqui né O ruim que ele atora O que eles vão dropar né Ai maldito Morcego desgraçado Maldito Ele fez eu perder vida aqui Maldito do caralho Tá vou recuperar mais um pouquinho Aqui vai É porque eu não vou Ir com dois de vida não Cara Nem ferrando Eu vou com dois Cara Mas antes Não acabar Pera Ah Rufa Esses morcegos Eles não aparecem de novo Esses morcegos com ouro Isso lembra aqueles Morcegos lá do Yuakushu né Eles Ai droga Droga Ai nossa Quase atingiu Ai ótimo Foi atingido Morre Ai desgraçado Vem aqui Ótimo Morreu esse aqui Vem você também Morreu Ó Deterou pra vida Ah vou pegar mais um pouco Vai eu preciso de vida Pra passar essa maldita dungeon né Que como você tá vendo aqui Vai ser uma desgraça pra passar Porque né Olha isso Os inimigos ficam se movendo Mó rápido E essas coisas né Então eu vou pegar mais um pouquinho De vida Né E porque acho que Não acho que É só nessa parte aqui do jogo Que a gente encontra Esses gafanhotos aí né Barra lagartes né Que a gente encontra eles De resto acho que eles não aparecem mais Pera Pega isso aqui Pega isso aqui Tom Ótimo Morreu Morreu você também Morre você também Morre você também Ai ótimo Acho que se Essa quantidade de vida Já tá bom Daí caso eu tiver pouca vida Ou algo assim Acho que eu venho pra cá E recupero meu HP Pera 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 pra cá Pera Ah nossa Nossa Aquele coisa de espinha Ele quase atingiu eu hein Tá Vamos vir pra cá aqui Que é aquela parte Que eu tinha me confundido né Pera Vem aqui Vem aqui Vem aqui seu merda Ótimo Morreu Cuidado Ai Maldito Pera aí Pera aí Será que eu espero esse bicho sair fora Ou Não Acho que ele Acho que ele até dropa a vida Mas acho que deve ser Em maior Em maior raridade né Algo assim Tá aí Sai fora Ótimo Vamos vir pra cá Ah beleza Olha o local Onde a gente veio né Mas aí Até que faz você passar Se você Se você Pera Vem aqui seu merda Pera Pega isso aqui Joga fora Vem pra cá Acho que Vamos trocar aqui Nossa Nossa arma aqui Vamos pegar isso aqui Isso aqui afeta esses bichos aqui Mas como que eu tô com medo De ser atingido por ele Ah isso afeta Ótimo Ótimo né Então Então eles Não vão dar Não vão dar Tanto trabalho De certa forma né Mas meio que também Eu não uso tanto Meu bumerangue da vida né Morre 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 Toma Morre O O O O O O O O Na primeira vez que a gente foi pro Dark World A gente virou aquele coelho lá Não sei porque um coelho tem a ver com o Link Mas ok O 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 Eu quase fui naquele coisa ali Quase morri Tá Vamos trocar aqui por nosso martelo aqui Vamos vir pra cá e pegar o item da dungeon né Que é o Coelho aqui Você obteve a luva titã Agora você pode levantar pedras mais pesadas Ai droga Ai droga Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Ai ótimo Consegui escapar O que tem aqui pra cima cara Sei lá Acho que não deve ser algo tão importante Então eu vou ignorar Peraí Ai não Ai maldito Toma seu otário Beleza Perdi vida hein Obrigado jogo Será que eu dei um corte pra recuperar mais um pouco o HP cara Porque eu to sem minhas fadas Então pode dar ruim né É Não é uma ideia É Então acho que eu vou dar um Gente Então eu já volto Eu vou dar um corte aqui pra Pra recuperar nosso HP E eu já volto Voltei gente Recuperei nosso HP aqui Vamos acabar com esse esqueleto aqui Que provavelmente vai churrar o saco Se a gente não acabar com ele Vamos ver o que tem pra cá Não tem nada Daí pronto Vamos pôr aqui a A princesa esquisita aqui A princesa esquisita aqui de novo A gente não põe ninguém aqui Mas ok E olha o que acontece quando a gente põe ela aqui Aqui ó Olha a medo que dá Ah Brilhante Ela virou um bicho Era uma trap Como ninguém diria né E dos malditos aí depois não Morre Cuidado Ai droga Me atingiu Nossa ele tira dois de coração cara Vai se ferrar Peraí cuidado Ah vai virar pro lado Peraí cuidado Ai maldito Ai ótimo Conseguimos acabar com a primeira cabeça Cuidado Vai voltar outra né Como Estilo Hydra da vida né Mas não é Hydra Mas ok Porque se fosse A cabeça ia estar grudada com outra né Ai droga Ai ótimo Acabei com outra Cuidado Cuidado Vai aparece Ai maldito Mas ai eu tenho Eu tenho mais duas fadas aqui Então meio que dane isso né Ai Ufa Apesar que a primeira vez que eu feitei esse maldito aqui Foi uma desgraça né Mas ok Tá vamos usar aqui nosso Nosso Cadê o botão Ai ótimo Cadê aqui Não não Vem aqui Vem aqui você Morre 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 você Ai ótimo Acertei Ah foi até que fácil Até Revena agora Mas vamos pegar aqui Nosso coração aqui né Que vai dar mais um HP pra gente E vamos pegar o cristal E falar com a Princesa né Uma das virgens né Como tá aqui no diálogo Em português Cara não dá pra tancar Ai ai Vamos ver aqui então Ai apareceu Vamos ver o diálogo Nossa 3D 3D estiloso esse cristal hein Vamos ver então Link Por sua causa Eu pude escapar das garras dos monstros Obrigado Pera aí Pera aí sai daqui Os homens Os homens sábios fizeram o selo com o mundo escuro E os cavaleiros de Rairur defendiam Os ataques dos monstros do mal Eu escutei que quase todos os cavaleiros de Rairur Foram destruídos naquela batalha Talvez você seja o último de sangue deles Ah então ele é um descendente desses cavaleiros aí Quais esses cavaleiros estão na história do jogo Ou da franquia Aí eu não sei cara Talvez tem algum jogo que meio que É Meio que mostra como foi essa guerra aí Mas acho provável cara Acho provável que a Nintendo ou algo assim Fez esse jogo né Mas não acho possível deles fazerem algum jogo assim Tipo ah A aventura dos cavaleiros de Rairur Algo assim do tipo Mas nunca se sabe né Seguramente você pode destruir Ganon Que é o vilão desse jogo E de vários outros né Você entende? Tá é assim Devonemos o caminho Triforce Que é o Que é esse Qual o nome cara? A pirâmide de ouro né Não é pirâmide Mas é uma coisa É um retângulo Que na verdade são três retângulos de ouro Eu já expliquei isso em alguns vídeos tá Devonemos o caminho Triforce ao herói E que se não me engano na história do jogo Ou da franquia na verdade né A Triforce ao herói foi feita por deusas né Algo assim do tipo né Que é algo meio da hora até Vamos dar um dash aqui Vamos aqui pra baixo Tipo que temos uma coisa pra fazer Antes de terminar o vídeo Que muito bem esse vídeo aqui vai estar muito longo né Eu tive que fazer esse vídeo aqui em outro dia cara Tipo é Antes Ontem né Ontem que é mais ou menos Pera aí que dia é hoje cara Quinta Que ontem que era a quarta Eu fiquei preso naquela parte Eu me confundi naquela parte lá Eu me confundi naquela parte da dungeon lá E eu tive que cortar Mas eu tive que ir pro cinema A assistir o filme Que muito normalmente vocês já sabem qual é né Pra assistir o filme e tal E daí não deu pra fazer Daí hoje eu arranjei um tempo E tô fazendo o resto né Então não achem estranho Eu ter recuperado O Minhas fadas e tal Eu até expliquei naquele vídeo Na última parte Na outra parte lá Do vídeo Que vocês estão vendo agora né Que Eu tive que recuperar Que eu tive que dar um corte Pra recuperar nossas fadas E essas coisas né Então eu vou libertar esse sapo Não é É um sapo Pera aí como eu falo com ele Ô droga Eu usei minha capa aqui se querer Pera aí Por que eu não consigo falar com ele Eu tô botando o botão errado de fala Não Ah Não Isso aqui é de Coisa cara Não Eu tô usando minha Minha capa aqui né Sério que eu esqueci De colocar uma aperta aqui Pra falar o diálogo Ou isso aqui é um bug Que faz você não conseguir Falar com ele Porque eu não tô conseguindo Ai consegui Ribbit ribbit Seu corpo não mudou Você parece um cara comum Eu morava na vila Kakariko Que é a vila normal do jogo Você sempre vai né É Que você vai aparecer Se você viu os últimos vídeos Zelda Você vai entender Meu companheiro estava lá Sem mim Eu lhe peço Por favor Me leve até meu companheiro Por favor Você não sabe E tem uma parte do jogo Que é na Kakariko Village Que é tipo um lugar lá Que tipo Pertinho Que você vai assim Do lado Claro Como você quer versão Mecdark do lugar É só a gente ir pra cá Usa o espelho Aqui ó Espelho E voltamos Vamos Vamos É mais ou menos aqui ó É mais ou menos aqui A gente dá a volta pra cá Cá e a gente chega aqui É uma parte aqui Que é tipo um morrinho Ou um Sabe o nome disso aqui Que tem um anãozinho Que faz Um anão ferreiro Que faz espadas Algo bem da hora Ó Que dia feliz Você achou Meu companheiro Estamos felizes Volte outra hora Temperaremos Sua espada Perfeitamente Perfeitamente né Porque se não sabe Eles vão melhorar Sua espada Que é a Master Sword E ela vai ficar Muito mais forte Então vamos vir aqui É só a gente falar Com um deles aqui ó Ei Ei você Bem vindo O que faremos Tempera a espada Aí Tempera a espada 10 Ups É bem pouco Vai tempera Sem problemas Não guardaremos Sua espada Por enquanto Tá então Por enquanto a gente Não pode usar ataques Tá vendo A gente só faz Esse coisa esquisita Aqui Então vamos trocar Aqui pelo nosso Pelo nosso martelo Que é algo mais semelhante Aqui com 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 a espada né E vamos vir pra cá Porque precisamos pegar Uma Heart Piece E um outro item também né Então vamos Vamos tirar esse coisa daqui né Essa pedra gigante aqui Que acho que não dava pra Não dava pra abrir né Então vamos vir pra cá Faz isso aqui É só a gente Abaixar as estacas aqui Que diz que não parece uma estaca Isso parece uma coisa esquisita Sei lá Nem sei o que dizer O que que é isso né Mas ok né Vamos fechar Vamos quebrar isso aqui então Tá aí Falta só uma 6 aqui Pra Pra baixar Peraí Então Aí Nossa também Essas galinhas aqui São bem esquecidas né Essas galinhas esqueléticas né Tá Ah não Faltou uma aqui A gente libera um lugar secreto né Que vai levar pra gente Pra Heart Piece Do A Heart Piece aqui Tá vendo ó Tem um link E pronto Cozinhou mais uma Heart Piece Falta mais duas também Pra Duas partes na verdade Da Heart Piece Pra gente completar né Tá Tá então Peraí Vamos voltar pro nosso Mundo normal né Eu acho que a espada Já vai tá pronta né Ou tem algum item Ou outro também Eu não lembro se tinha outro item Acho que tem né Ou não tem Ah tem um Buraco ali né Tá vamos ver o que tem Nessa caverna primeiro Depois a gente vê o que tem No buraco Tá pelo visto tem que ir Naquele buraco ali mesmo Porque a passagem Tá fechada né Tá então Vem pra cá Tá Vamos lá Vamos pegar nosso Nosso martelo Abaixo aqui Vem pra cá Pula pra cá Caímos Pra ele dar um Flash Mode aqui E chegamos num lugar Esquisito desse Acho que é pra cima Tem que ir né É pra cima Pera que que é isso Sei lá Acho que é depois Que a gente tem que Vim pra cá né Mas esquisito isso aqui Tipo tem essas Imagens Coisa aqui É Imagens Meio que tem Moníacas aqui E tem um pote Vermelho Que parece sangue Se você pensar bem né Mas acho que não é nada não Acho que a gente tem que Fazer alguma coisa antes Acho que eu vim aqui A toa né Mas ok né Eu lembro que tinha Um item aqui né Mas acho que eu tô errado Ou é pra cá Acho que é esse aqui né Pera vamos dar um dash ataque Não não é aqui Sei lá Acho que Acho que não é esse local aqui Ou é sim Não Não é não Mas eu lembro que tinha Alguma coisa de outro item Mas acho que não Então vamos vir aqui E a gente consegue Nossa espada de volta Quer ver ó Pera aí Tem que falar com um deles ó Sua espada me errou Segure-a Tá vendo Ela fica quente e tal Sua espada está mais forte Podês Pera aí Podês E sentir a força Fluir através do corpo Então é claro Agora nossa espada Tá bem mais forte Então ela vai dar um dano Bem mais forte Em inimigos chatos Que a gente tem que enfrentar Tá Então a gente espera De gostar desse episódio De Zelda Link of the Past Desculpa se eu tive Se eu me confundi muito Naquela parte da dungeon lá Que eu fiquei confuso e tal Tive que fazer isso aqui Em outro dia Por causa dessa maldita parte Mas ok tá gente Eu me confundi um pouco Naquela parte ali e tal né Então a gente espera De gostar do vídeo Então deixa o like do vídeo Compartilha com os amigos E a gente se vê na próxima Música 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 Música